Confusão lá de vizinho, sobre a confusão do vizinho, pra você ver, eu quero que você preste atenção porque coisa de briga de vizinho é um perigo, é um perigo. Às vezes o cara fica brigando, tá, papá, papá, esculhamando a mãe de um cara lá, como ela disse, olha aí, o que é que acontece? O filho não aguentou e foi lá e vai resolver. Polícia foi chamada, cadê Betinho? Eu volto com o Betinho. Polícia no local, né, o cara vivia esculhamando com a mulher, o filho dela, que também não é boa peça, disse, peraí, aqui não, com mamãe não, com mamãe não. E foi pra cima. Volto com o Betinho, vai Betinho. Cidade em Ação Bora sim, bora, São Boca do Arte, é isso, continua aqui no bairro de Novaes, acompanhando essa história de perto e a movimentação da polícia civil, polícia militar, dos familiares, também da perícia que acontece nesse momento. Inclusive, vou conversar com a dona Rosete, que é Josete, meu Deus do céu, Josete, que é a tia do André Pereira, que está preso no trauma, na central de polícia, e tem 44 anos, que inclusive os moradores aqui, assim como a dona Mari, que a gente conversou agora há pouco, reclamam bastante da atuação dele como morador aqui nessa região. Pra vocês, familiares do André, que está preso, inclusive bastante ferido, o que é que vocês podem dizer sobre essa situação? Meu amigo, é difícil, não é fácil, porque tem gente que fica até revoltado com a gente, que acha que a gente não tentou resolver. Já corremos tudo o que estava a nosso alcance, mas a gente não consegue o internamento com o André. E o André tem problema de esquizofrenia. Ele batia na mãe, ele tentou matar meu irmão, há dois anos atrás. Levou um tiro na perna, porque foi preciso o policial fazer isso, em defesa, né? E essa situação aqui, criança não pode passar na rua, idoso não pode passar, ele corre atrás, ele joga pedra, ele joga pedra aqui na casa da vizinha aqui, joga rachinha, joga aqui na casa de dona Nilda. Ela vive aqui trancada, ela não tem vida. Eu, pra ir pra igreja, eu vou de carona. Ele não sabe nem onde a senhora mora. Porque ele já me jurou de me esquartejar, porque eu defendo a minha irmã, né? E meu irmão. Aí, ontem à noite, ele estava aqui na rua, com um pedaço de pau, dizendo que ia me esquartejar, abrir minha cabeça ao meio e a do meu irmão. Misericórdia, rapaz. E a vizinha ali foi quem avisou o meu irmão pra eu vigiar e meu irmão, porque meu irmão trabalha aqui, ó, na frente. Ele morava lá atrás. Ele fica em contato direto, né? É, ele fica ali na esquina pra poder pegar o caminhão pra ir pro trabalho. E sempre em alerta, né? Esse ódio da família que ele tem, é problema mesmo? É problema de saúde mesmo, só que agora se agravou porque ele não quer tomar mais medicação. Eu que comprava a medicação dele, eu e minha filha. Ele jogava no lixo aqui, 500, 600 reais de medicação. Ele passou dois anos numa casa pop de apoio, que eu não sei onde é. Mas ele passou lá uns dois anos. Tentou matar um interno lá, aí foi liberado. Outra vez conseguiu outra casa. Ele tentou matar a coordenadora, se armou com uma barra de ferro. Meu Deus do céu, então a situação é pesada, de verdade. É demais. É demais. Ou seja, a família também não aguenta mais? Não, eu não vivo. Você viveu assombrado? Você vê na hora que você perdeu sua vida do nada. Eu não desejo o mal dele, mas uma solução tem que ser tomada, né? Eu nem quero que ele tire o sangue de ninguém e nem quero ver o dele também, porque queira ou não é família. Eu quero um internamento. Inclusive faz um apelo agora pra quem puder ajudar, aproveitar que ele tá na cidade de polícia lá detido. Pra um internamento. Pode ser até liberado, por meio de jeito nenhum. Ele tem um risco pra sociedade, pra criança, pras duas vizinhas. Até cachorro também. Ele matou o cachorro do meu irmão quarta-feira. O cachorro era do irmão da senhora? Era, porque meu irmão no lugar onde ele foi morar, não aceita, não tem local pro animal. Ele ficou aqui, que o cachorro gostava dele e ele do animal. Só que ele, por ver meu irmão descendo do caminhão, às vezes ali com os amigos, então como ele não pode pegar? Aí ele matou o cachorro. Eu acho, eu não vi, né? Mas a gente acha que ele judiou muito. Que a vizinha ali disse que o cachorro passou a madrugada todinha gritando. Aí, quando foram pegar pra botar no lixo, ele tava sangrando. Acho que ele perfurou ele e... Estrangulou, que chama, né? Asfixiou. Rapaz, que situação. Que situação complicada. A mãe dele já vive escondida. Ele não pode sonhar onde a mãe dele tá. Senão ele vai atrás pra matar. Ela vive dessa finura. Não vive. Porque queiro não é filho, né? É complicado, mas eu preciso de ajuda. Porque eu tô vendo na hora uma tragédia. Já recebemos ameaça porque ele faz isso. Aí disse que a família é culpada. Se ele matar alguém, a gente que vai pagar. Como que a gente tem culpa? Eu não tenho culpa dele ser doente. É muito difícil. A gente não vive, moço. Eu não sei mais o que fazer. Mas eu creio que vai ter uma solução. Amém, amém. A situação é pesada de verdade, Samuca. A situação é complicada de verdade, não é perigosa? Ele é... A médica falou que ele planeja, assim, calcula o que ele vai fazer. Eu digo que ele é um psicopata. Pegou a faca e saqueou três vezes o... Ele tomou a faca dele e saqueou. Tomou a faca e saqueou. Aqui não tem... O sangue aqui tá pouquinho, mas na casa dela tava pior. Mas aí lavaram. Mas eu tenho a filmagem aqui. Vou pegar com a senhora daqui a pouquinho. A perícia acontece. Muito obrigado por ter conversado comigo. Por ter deixado exposto pra toda a Paraíba através da TV. Era uma situação tão complicada e tão pesada. Nesta casa aqui mora o André Pereira, 44 anos. Ele que... Vocês ouviram aí as versões, né? Falando sobre a situação dele complicada. Aqui não tem nenhum móvel. Porque tudo que ele tinha ele acabou destruindo, queimando. E o pessoal ainda assim traz comida, ajuda, dá um suporte. E ir ameaçando todo mundo. Essa é a versão da própria família. Vem tentar vir pra cá, Erivelto. Só mais um pouquinho. Um pouquinho pra gente tentar mostrar aqui um trabalho da perícia que acontece na parte interna aqui da casa. E até mesmo aqui na região do quintal. Aí acontece a perícia aqui nesta casa. A família. As famílias, na verdade, aqui deste local, deste bairro, já não aguentam mais. A gente tava aqui agora há pouco conversando também com a dona... Com a dona Maria, né? Inclusive o filho dela... Olha a história. O filho dela tá internado num trauma. E descobriram lá que ele tem um mandado de prisão em aberto. Daqui a pouco vocês vão ver aí. Inclusive eu comecei com o sargento Ricardo que tá aqui. Também na operação junto com outros policiais militares. Pra essa ocorrência ser concluída aqui desde a madrugada. Que tá vindo esse moído acontecendo. Então o cara que tá esfaqueado, o Edson, acabou aí a polícia descobrindo que ele tem um mandado de prisão em aberto. Ele está também ferido, passando por cirurgia, sob custódia. E na central da polícia está o André que mora nessa casa. Uma confusão, uma discussão entre vizinhos que resultou aí em um quase morrendo e o outro detido. Só que esse outro que tá detido, a situação é mais pesada do que a gente pode imaginar. Daqui a pouco eu volto com mais informações, conversando com o perita, conversando com o delegado Claudio Manuel. Ele que está aqui realizando os procedimentos junto à polícia militar. O sargento Ricardo agora também aqui entrando em contato com outros policiais, levantando mais informações. Sargento, já se tem o crime do mandado de prisão do que tá no trauma ou não? É, ele respondia a um 5-7. Assalto. Exato. O resumo da história é aquele que a gente já conversou mais cedo, né? Uma confusão aqui que terminou com o esfaqueado ou outro preso. É, esse desentendimento deles vem de longas datas, né? E como a vizinhança aqui testemunha, ele tem problemas mentais, né? E ele mesmo disse que já teve dois internamentos no hospital Juliano Moreira. Não sei por que ele mora sozinho, a família... Não sei qual o motivo da família não ter procurado logo um internamento pra esse rapaz. A gente vê no olhar dele, nas palavras dele, que ele tem problemas. A pessoa da família tava até dizendo agora que tá querendo internar, porque até o pressão da família também tá sendo ameaçado. Exatamente. A gente vê que ele é um cara que... Nada, tudo pra ele tá bom, nada pra ele tá ruim. Sabe, é incrível o jeito do olhar dele, ele olha pra você assim, de repente ele olha diferente. Ele... É complicado. É, a gente vê que ele tem problemas. Só de você ver assim... Graças a Deus ele foi bem sensível com a gente. Não reagiu. Não, 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 não. De forma alguma. Apenas, é... Ajudou, né? Deu a sua versão e a gente apresentou as partes na delegacia. Ele disse que foi elegido na defesa, né? O cara invadiu a casa dele e esfaqueou o cara. Bem, se você tem sua casa e alguém entra dentro da sua casa com algum material, né, tipo violento, então, na verdade ele tentou se defender, né? A minha visão foi essa. Agora, a interpretação do delegado foi apresentada pra ele pra que ele, né, dê o seu julgamento lá, né? De acordo com a lei. Muito obrigado mais uma vez, sargento Ricardo. Agradecer também que sargento Alpino tá acompanhando também. Sargento, o senhor também tava aqui desde cedo, hoje de manhã já acompanhando a movimentação. Estamos acompanhando a movimentação aqui do delegado e da perícia, né? Estamos esperando a conclusão aí do perito aí. Uma situação delicadíssima. Muito. As vizinhas estão tudo aflitas aí com a situação desse elemento. O pessoal quer que ele seja internado, continue preso, porque todo mundo aqui tá desesperado. É preso não, mas sim um internamento pra tratá-lo mesmo, né? Que o mesmo não é independente químico, mas ele é muito alterado. Toma medicamento, às vezes um mês que toma, mas tem mês que ele não toma. E aqui tem várias crianças, como no fato de ontem mesmo ele matou um cachorro, colocou aqui na porta. Os moradores estão com medo dele pegar uma criança também e fazer o que ele praticou ontem com o cachorro, né? Matar uma criança. Misericórdia. Muito obrigado, Sargento Albino, pelas informações. Tá, então. O desejo da população aqui é que o rapaz seja internado, até pra que não aconteça uma tragédia maior aqui nesse local. Pra que não aconteça um assassinato, uma coisa mais grave do que já aconteceu. Porque tem um cara internado lá, né? Que mesmo com o histórico policial, ser usuário de entorpecente, tem o mandado de prisão em aberto, Tá lá, ferido lá com as facadas. Obviamente que ele invadiu a casa do André e aí toda a situação é uma confusão bastante intensa e extensa. Eu conversei com o André e daqui a pouco, Samuco, eu vou trazer a versão dele, que inclusive estava bastante tranquilo, afirmando e reafirmando o que aconteceu aqui na madrugada desta sexta-feira. Eu volto contigo. Obrigado.